Música 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 Olha só. Olha só. Aqui está o coração. O coração é daqui. Aqui está o nosso coração. É assim, que todos estão descansados. Como todos estão a fazer isso? TOU! As pessoas estão fazendo isso. Temos que fazer isso. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está o Dakar, temos que ir pra lá. Vamos lá. É pra lá, é que é normal. Porque se tem lá, Alga, faz o tempo inteiro, e se torna a um riqueza. Alá. Não tem nada. É isso. Claro que isso significa que já não s'estendidos, ela poderia vir ao Takara e não iria até agora. Porque essa é a gente, os irmãos quer dizer que está se tornando ematique para a Nascar, em que se tornou para o Takara de trazer e inclusive para a Nascar países. colors. E aí. Porque Núrrena não evita a Baranga. Porque Dakar tem de Khozi. Babakari. Não tem papi. Papu como ele todo. Para ellos dizem que tudo está ali. A Rússia de Vághia. E aí. Tocar gente a Lúdol. Llegaiu. E aí. E aí. E aí. Álvao. Álvao. ... O que é isso? Seu deixe a Desenimento de Fatigue Onde está o destino do destino Não vai, não vai, não vai Não vai olhar, não vai olhar Ndaka O programa que Iyega na place de l'indépendance Tendrei Rogoro Kpalansalimoussa Osir fiertere Osirino a sempre Osirino 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 Um bíro, toco ouro maréfim 1, tulando ouro maréfim 1, terem 1. Jokan can, açam.